Pessoal, eu tô aqui, né, lavando minha luz e eu vou conversando aqui com vocês. Eu tô começando a fazer exercício de novo. De novo, pessoal! Eu me enchi, eu tô bem forte de forma, sabe, gente? Aí comecei a fazer exercício de novo, aí tô vendo a diferencinha já, sabe? Tipo assim, gente, a diferença é bem pouca, bem mime, mas tipo assim, já tô mais disposta, sabe? E eu tô mais animada. Aí hoje eu vou fazer exercício de novo, eu faço duas vezes ao dia. Só que eu foi cedo, levantei um pouquinho não disposta, entendeu? Gente, quando eu vou pegar firme no meu exercício, eu levanto não disposta, não sei, parece que é uma coisa. Aí, pessoal, cinco horas eu faço, né, exercício. Eu faço uma hora de exercício, uma hora. Uma hora e meia. Como hoje eu não fiz de manhã, acho que eu vou fazer uma hora e meia hoje. Aí eu vou fazer vários, vários, né, exercícios, né? E é isso, pessoal. Tá difícil perder minhas gordurinhas. Vou eliminar, vou eliminar. Mas tá difícil. Gente, eu nunca pensei que ia ficar difícil assim eliminar uma gordurinha. E eu, pessoal, eu sou muito ansiosa, entendeu? E eu me engordo muito. Eu não queria partir pra remédio. Porque eu já nem tô direito pra remédio quando eu fico doente. Imagino tomar remédio pra emagrecer. E eu não queria muito isso, sabe, pessoal? Eu não quero tomar remédio pra emagrecer, sabe? Mas, se for preciso, vou ter que tomar. Comendo pra minha cedade. Porque a minha cedade tá muito, muito incomodando eu. Gente, elas não me ajudam. Gente, eu não sou de comer muito. Mas o pouco que eu já como, eu já incho. E eu tô inchando muito. Eu preciso fazer uns exames. Mas na onde eu moro, não tá me ajudando muito a fazer esses exames. Eu não preciso só fazer os exames de sangue. Eu preciso fazer mais do que isso. Eu tenho que fazer os exames de estômago também. Porque o estômago não tá muito bom. Ai, pessoal. Tá difícil. Aqui na onde eu moro é um pouco muito complicado. Eu não sei dirigir. E o ônibus do estudante não pode ir sem ser o estudante. Meu marido trabalha. Ele só pensa em trabalhar. Entendeu? E aí, isso é muito complicado pra mim. Mas eu vou ver o que eu posso fazer. Eu tava pensando. Começar. Sei lá, gente. Eu vou ter que planejar algumas coisas aí. Eu tenho que fazer os exames. E eu tenho que tentar com o médico que tá acontecendo com o meu corpo, gente. Porque não tá sendo normal pra mim. Eu tô inchando muito. Eu como o bado. Eu não sou de comer muita coisa. A gente aqui é até difícil comer coisa de massa demais. Eu não bebo bebida álcool. Gente, eu não... Sabe? Eu não sei. Doce eu sou bem rara. Eu comi bem raro, bem raro, bem raro. A gente é difícil comer doce aqui em casa. Bem raro. E eu tô só inchando, inchando, inchando. Não sei o que tá acontecendo. Vou ter que descobrir. Será que o arroz e o feijão que eu tô comendo, que tá me engordando? Isso eu não sei. Eu acho que é um pouco também que eu fico muito dentro de casa, trancada. Tipo assim. Então por isso que eu vou começar a fazer exercício. Vou dançar. Entendeu? Pra mim, o meu corpo não ficar muito parado. Eu acho que é isso, gente. Porque antes, gente, eu andava de bicicleta. Eu ia buscar minhas crianças na creche de bicicleta. Eu tinha movimentação, entendeu? Eu ia na casa da minha mãe quase todos os dias, toda hora. Em 20, 20 minutos eu tava na minha mãe. Então eu ia a pé. Então tipo assim. Eu me movimentava. Agora eu parei. Eu vim morar no sítio, eu parei. Totalmente. Só fico dentro de casa, trancada. Acabou de subir de casa. Vou pra televisão, no celular. Então acho que é isso também que aconteceu com o meu corpo. É impossível. E eu não tô tendo esse mais movimentação, entendeu? Ontem eu tava de bicicleta. Me ajudava muito, 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 muito. E hoje, não ando nada. Nem a pé direito. Só fico dentro de casa, acabo sendo visto, deito. Então é isso, pessoal. Vou ver o que eu posso fazer. Mas é... Mas de novo, vamos ver o que vai dar. Espero que dê o resultado, porque eu quero o resultado. Sinto dor em tudo. Meu corpo dói em tudo. Porque tá inchado, gente. Isso tá muito inchado. Minha barriga tá inchada. Parece um... Isso que eu ganhei nem ontem. Muito, muito inchado. Muito inchado mesmo. Rosto, corpo inteiro. Não sei.